A morte da universitária Maria Júlia Martins, de 17 anos, ainda continua gerando muita repercussão na região. O principal suspeito do crime, o ex-namorado da vítima, segue foragido. O corpo da jovem está sendo velado em General Salgado e quem está lá desde o comecinho da manhã é o repórter Márcio Adalto, que tem as informações para a gente. Adalto, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí? Olá, Casa Grande. A movimentação é intensa de moradores aqui da cidade, também familiares e amigos de Maria Júlia. O corpo está sendo velado aqui no velório municipal da cidade. Nós conversamos com os moradores, eles estão bastante comovidos porque foi um assassinato brutal que tirou a vida de Maria Júlia Quintino, que tinha apenas 17 anos. Nesta manhã também nós conversamos com a mãe da Maria Júlia, que se mostrou bastante abalada. Disse que ontem, às 11h30 da manhã, foi a última vez que conversou com a filha e relatou como foi essa conversa e também como era Maria Júlia no dia a dia. Vamos ver. Ele mandou um recado para ela, porque passava tendo um problema lá no CIS, com a morte de gado, e ele queria que ela perguntasse para os professores da faculdade se eles podiam ajudar. Foi através desse motivo que ele reaproximou dela, depois de terminar o namorado em outubro e agora é essa semana que ele procurou ela com esse motivo. E pediu para voltar? É, eles conversaram e pediu para voltar. E ela falou que não ia voltar. Ontem ela falou para ele que não ia voltar. Às 11h30 da manhã eu conversei com ela e ela falou, não, eu não vou voltar. A minha filha é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, dispersada, sabe, que estava lutando tanto para chegar onde ela chegou. De repente acaba tudo, questão de minutos. Acabou, minha filha foi embora. Espero mesmo, realmente, que tenha justiça. É isso que eu espero. Esse é o sentimento também dos alunos da Unesp de Ilha Solteira, já que Maria Júlia cursava o primeiro ano de zootecnia na faculdade Unesp, lá da cidade, e essa movimentação aqui no velório deve aumentar nos próximos minutos, já que estão sendo esperados dois ônibus com os alunos lá de Ilha Solteira, que também virão para prestar a última homenagem à colega. Ontem também eles se reuniram em uma vigília, saindo da faculdade até a delegacia da cidade. Eles levavam ali velas em homenagem à Maria Júlia, também pedindo justiça. Hoje de manhã eles também estiveram reunidos com o diretor da Unesp de Ilha para cobrar providências. providências aí. A universidade decretou luto oficial e a cidade também, a prefeitura de Ilha Solteira, decretou também luto oficial por três dias. O enterro acontece logo mais às duas horas da tarde no cemitério, que fica aqui ao lado do velório municipal. O crime aconteceu ontem, por volta das sete e meia da noite, quando Maria Júlia estava a pé indo para a faculdade e foi surpreendida pelo ex-namorado, como a mãe contou para a gente. Ela tinha recusado de manhã o pedido dele para voltar, reatar o namoro. Eles ficaram juntos em torno de três anos. Em outubro do ano passado eles romperam o relacionamento. Desde então o ex não aceitava o término do namoro, insistia. E ontem, então, ele surpreendeu Maria Júlia na esquina da República onde ela morava e matou a jovem com diversos golpes de faca. Ele continua foragido e o primo dele ontem prestou o depoimento e foi preso, acusado de ajudar o suspeito durante a fuga. Teria usado o carro dele para dar fuga ao primo suspeito de ter cometido o crime. Diversas pessoas presenciaram o crime e estão sendo ouvidas pela polícia até o fim da semana. Mas, como eu disse, o suspeito continua foragido e a polícia ainda continua as investigações. Relembrando, o enterro é aqui no cemitério municipal de General Salgado, logo mais às duas horas da tarde. Casa Grande. Tá certo, Adalto. Obrigado pelas informações. Está tentando fugir, né? O suspeito está tentando fugir logo daquele flagrante de cara. Mas, por conta da gravidade desse caso, ele com certeza será preso em poucas horas. Obrigado pelas informações. Bom dia pra você.